Aí você vê, galera, uma croona aí no meio do rio, uma tapa já virou ilha. Tem uma meia pequena aqui, que as dragas já vêm quebrando ali para poder obstruir passagem para as lanchas estar passando. Ainda é um motivo ainda que essas lanchas ainda estão conseguindo fazer a proibência devido à draga. Que ficam limpando o canal aí, todo dia aí. Aqui é assim, uma sai e a outra vem. É um bate-volta o dia todo. A ponte aqui está fazendo muita falta, porque tem um empate muito grande. Acreditei eu que o povo preferiria pagar pedágio do que tanta amolação. Nós contamos aí com o apoio dos governadores, que tem um olhar especial para essa região do norte de Minas Gerais aí, para estar agilizando o mais rápido possível essa ponte sobre o rio São Francisco aí. Que é essa lancha que nós estamos aqui, uma lancha pequena. E a outra lancha lá, ela é bem maior que essa aqui, muito. Que cabe mais ou menos o dobro dos carros dessa aqui aí. Olha a situação, hein, galera. No meio do rio, hein, formou uma ilha. Só para ficar registrado, hein, galera. Onde está longe da Passaneiro, do lado de leste da ilha aí, era o canal do rio, o lugar mais fundo do rio São Francisco aqui, nessa região. A palcinha da Draga de Capitábia aqui está bem encostada, aquela amarela lá. É que faz a limpeza do percurso desse canal aqui para essas lanjas atravessando. Esse movimento aqui, galera, a partir que o dia amanhece, até no outro dia, é assim direto, não para não. Não tem descanso. Sem dizer que as estradas nossas são muito ruins. E muitos motoristas preferem passar para uma distância maior. Devido à estrada e devido ao empatamento aqui, no beiradão, que faz muitas filas para estar fazendo sua travessia. Galera, quem gostou da joinha, inscreve no canal aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí